Mais um vídeo aqui, informativo, onde vou trazer aqui alguns dados do Castanhão. Alguns eram até dúvidas de algumas pessoas. Então, com relação à cota do Sangratouro, o Castanhão tem 106 metros por 2 de largura. E o comprimento do coroamento é 3.450 metros com uma largura de 7 metros. Já a sua parede tem 71 metros e quando ele está cheio, quando ele chegar a inundar, 325 quilômetros quadrados. Então, muita coisa, né? O volume do Castanhão é de 6.7 bilhões de metros públicos. Teve suas obras iniciadas em 1995 e concluída em dezembro de 2002. E ele fica na área do Buqueirão do Cunha, quando foi construído, né? Então, ele tem 37% de toda a capacidade do armazenamento dos 8 mil reservatórios cearenses. Antes, a maior barragem era do Açudoróis, que também fica no Juguaribe. E o Castanhão corta 4 municípios, né? Jaguaripara, Alto Santo, Jaguaretama e Jaguaripa. E outra coisa bem importante, assim, curioso, o Castanhão, quando ele tem muita água, já chegou a perder 2 centímetros de água em um só dia, né? Então, pra vocês terem noção do que representa isso, se você juntar a válvula dele, que mantém o rio perene, e o canal do Eixão das Águas, que manda água pra Fortaleza, isso aí não chega nem a 2%, né? Então, é um absurdo o tanto que ele perde, só de evaporação. E com relação também, eu vi já em comentários, que as pessoas estão achando que o cartão não vai encher com essa transposição do Rio São Francisco, né? E, na verdade, ele vai só manter a água. É como o que acontece com o Eixão das Águas, que manda água pra Fortaleza, né? É pra desafogar os outros açudos. Então, vai contribuir pra ele perder menos volume, isso é bom. Aí, chegaria no inverno com uma boa quantidade de água. Aí, lembrando, pessoal, que todos os dias, às 13 horas, tem um vídeo novo, do Castanhão. Como vocês podem ver, são 5 belas imagens. E o volume dos 3 maris açudos. Castanhão, Orois e Banabuiu. Se inscreva no canal, curta o vídeo. E o volume dos 3 maris açudos.